Falei-me doce, o fim do nosso amor Perdoa, por favor, sei que eu aconteceu Mas não sei o que fiz Tudo mudou de vez Onde foi que eu morrei Eu só sei que eu me, que eu me, que eu me, que eu me Será talvez que minha ilusão foi do meu coração Com toda força pra essa moça me fazer feliz Meu destino quis me ver como és De uma flor de liça foi assim que eu fui Nossa luna, poeira O era morto, uma beleza fria de Maria O meu já tinta, finta É seco, amor, réu Do pé que brotou Maria Uma garenda no céu Falei-me do nosso amor O meu destino quis me ver como és De uma flor de liça foi assim que eu fui Nossa luna, poeira, poeira Notam na beleza fria de Maria Não, já tinha que ver como é Não, já tinha que ver como é Do pé que brotou Maria Nem uma garenda no céu Não, já tinha que ver como é Do pé que brotou Maria Nem uma garenda no céu Não, já tinha que ver como é Tchau, tchau. 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 Tchau.